Boa noite para todas e para todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a sessão solene de entrega do Diploma Elonei de Estudate de Cultura, conferido a pessoas físicas e jurídicas, organizações não governamentais, órgãos públicos e iniciativas que se destacaram na promoção da cultura em nosso Estado. Gostaria de convidar o deputado, vice-presidente da Comissão de Cultura da Alerje, deputado Valdeque Carneiro, para compor a mesa aqui comigo. Convido a CIA dos Banquinhos, Palhaço Longo e Palhaça Guaxinim, para conduzirem a cerimônia. Coisa linda ver o Eliomar chamando a gente, né gente? Dá até uma emoção. Beijo, gente. Boa noite! Boa noite! Ih, tá com sol. Ih, não, 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 é, o pessoal tá fraco. Boa noite! Agora tá chegando a alma no corpo, tomaram um cafezinho? Saíram do trabalho direto, menino, é por isso. É. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um lumba, 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 ê, pra poder animar o pessoal. Bom, eu me chamo Palhaça Guaxinim, sou lá da Zona Oeste, companhia, dois banquinhos, vem chegando no pedaço pra conduzir essa noite, tá bom? Longo, manda um recado aí. Bom, agora nós queremos convidar todo mundo a ficar de pé. Fica de pé, por favor. Já vamos chegando ficando de pé, tipo missa, né? A pessoa tá tudo de pé, agora senta de novo, era só pra fazer o teste. Era só pra fazer o teste que tem que chamar as outras pessoas. Mas daqui a pouco a gente vai levantar, de verdade, era só pra fazer o teste. Vocês estão ótimos em levantar, isso aí. Daqui a pouco a gente levanta de novo, tá bom? Era só pra saber se você tava ensaiado, se não teve tempo de ensaiar. Foi ensaiado. Teve gente que não levantou no teste, mas levanta na hora, hein? E a gente vai chamar também agora os novos integrantes, pra compor a mesa. Queria chamar a Bianca de Filipe, representando a PTR, Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. Salva de palmas! Olha a Bianca aí. Pode ir. Pode ir? Você tá tão bonita. Então, queria chamar mais uma mulher elegante. Eliane Rosa, empreendedora social e co-criadora da Feira Crespa. Olha! Uma salva de palmas, gente. Salva de palmas pra Eliane. Cadê ela? Cadê? Aquela aqui, menina. Olha ela aí, gente. Desfila, desfila que eu vou com você. Vamos. Vem. Isso. Dá a mãozinha aqui. Essas meninas. Eu adoro. Ai, gata. Pessoal que trabalha com moda, né? É outro nível. Olha lá, menina. Quem mais longo? Quem mais longo? Queria chamar o nosso grande companheiro da Zona Oeste, o Adailton Medeiros, representando o Ponto Cine. Ponto Cine. Dá-lhe Ponto Cine. Menina. Mas esse aqui, rapaz. Eu vou até dar um abraço aqui de perto, que eu não vejo há 44 anos. Tudo bem, meu querido? Dá-lhe Zona Oeste. Dá-lhe Ponto Cine. Vem que vem. Por favor. Quem mais longo? Quem mais que vai estar aqui? Bom, agora, esse, para mim, tem um afeto muito incrível, porque eles já estavam aqui antes de nós. E chamar eles, para mim, é uma grande alegria. Queria chamar Papião Santos, representando a OCA, do Observatório Cultural das Aldeias Nossa Guerreira, Papião Santos. Olha, maravilhosa. Olha aqui a moda indígena também, meu amor. Está pensando. Vamos com ela. Isso. Cuida bem. Cuida com carinho, viu? Vê se essa beleza originária passa para nós um pouquinho, né? Eu tenho certeza que, se alguém aqui já foi a alguma aldeia, foi tratado muito bem. Então, assim, quando as nossas etnias estão aqui no nosso elemento urbano, a gente tem que cuidar deles também. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Quem mais? E, por último, queria chamar o João Guerreiro, representando o OBAC, Observatório da Baixada Cultural. Eu já vi ele aí hoje. Eu já vi ele aí hoje. Olha ele lá, gente. A Baixada. O Observatório, que é jovem, mas a galera que trabalha há 44 anos com cultura. Não é isso? Pouquinho mais. Pouquinho mais do que isso, rapaz. Pessoal, só tem gente rodada na alerje hoje, menino. É uma coisa. Longo, tem mais alguém? Não, agora acabou. Essa primeira mesa agora é isso. Não, achei que a gente fosse apresentar todo mundo. Aquele ali da esquerda, o Jorge, o Eliton, o Fabiana, a Luciana, a prima dela. Então, pessoal, não era para apresentar? Não, acho que não. Agora é aquele momento que a gente ensaiou, que a gente vai fazer agora a Vera. Ah, sim. Agora é a Vera, gente. Agora é de verdade, gente. Já ensaiamos. Agora a gente vai fazer a Vera ficar em pé, para a gente fazer aqui um momento cívico muito importante. Cantarmos e honrarmos o nosso hino nacional. Isso. Todo mundo de pé bonito, assim. Galã. Isso. A gente fala o quê? Solta o play, DJ? Nunca falei solta o play, DJ, para o hino nacional. É uma boa. Solta o play, DJ! Solta o play, DJ! Opa! Opa! É uma boa. Opa! Abertura Brilhou no céu, na pátria, nesse instante Seu peior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, o grão da casa é só que o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pápido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Abertura amada, Brasil, ó pátria amada Eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminada, o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada Brasil, ó pátria amada, ó pátria amada, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, ó pátria amada, ó pátria amada Do Rio de Janeiro Olha aí Aí pronto, acabamos com a dúvida, né mãe? Porque rola uma dúvida Rola uma dúvida longo Pra gente começar essa noite de hoje Quer dizer, já começamos, mas eu digo assim Pra começar o momento de apresentações O que você acha de a gente chamar o primeiro? O que você acha? Pois é, agora na verdade a mesa vai dar as suas palavrinhas Cada um vai ter direito a três minutos de fala E esse é um momento difícil, gente É difícil porque a gente tem muita coisa incrível pra falar E a gente fala 45 minutos todo mundo Que o povo da cultura é carente, Lom Pois é, e aí não se preocupem Que quando vocês ficarem sabendo que é os três minutos Os palhaços vão chegar do seu lado Vai rolar o momento assim Do seu lado assim, afetuoso, carinhoso Aqui o meu ponto, o meu ponto Viviane Viviane é linda, aqui o ponto Viviane Isso aqui é o ponto, Viviane falou que não A gente pode chamar a apresentação antes das falas Ah, então a gente tem uma apresentação artística agora Ah, claro Aqui, tá vendo? Eu falei, ele disse que não Ainda bem que eu contatei um ponto Olha só, Viviane, obrigada, viu? Maravilhosa Nossa primeira atração do dia de hoje Eu vou apresentar, vou apresentar Se chama, olha aqui Ele é membro da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti E fundador do cinema de guerrilha da Baixada Fluminense Aliás, quanta potência que tem a Baixada Fluminense Um salve para a Baixada Fluminense aqui Salve Da companhia dos banquinhos Nós veremos o que, o que, o que? O que? Um curta, um curta audiovisual dele Do Ricardo Rodrigues Desde já, já agradecemos ao Ricardo Toda a equipe por estarem aqui Abrilhantando a nossa cerimônia Vamos assistir o curta? Vamos que vamos Simbora Tem momentos na nossa vida Que não pensamos no que fazemos E sequer imaginamos as consequências Talvez nem mesmo o desespero Possa justificar uma atitude impensada Eu cometi uma loucura E a única coisa que me restava naquele momento Era pedir perdão Perdão Perdão, Deus Perdão, Deus Perdão, Deus Perdão, Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Blanc, Recursos para a Cultura. Bem, eu queria mencionar rapidamente aqueles que nós estamos homenageando aqui à distância, Morgana, e depois dar um beijo em cada um da minha parte. Olha, então, OCA, Observatório Cultural das Aldeias, Cristiano e Carla, muito importante, esse trabalho que vai lá na ponta, pesquisa, estimula, descobre, divulga. A Instituto José Dudu, Cidadania e Empreendedorismo, tão importante, né? Esse trabalho poucos fazem, ir a terreno, conhecer, catalogar, divulgar. Vamos lá ver aqui. Instituto Afoxé, Omó e Fá. Bom, já dancei muito Afoxé. Mãe Paula, há pouco tempo, mostrou uma resistência, transformou a sua dor terrível numa conquista em relação ao acesso aos hospitais, muito discriminadas às religiões de origem afro. Mas quem está representando é o Babalorixá Sandro, que é uma liderança nacional. Jackson Lima, nosso grande parceiro também, sempre ativo na luta, criando cultura. Capitu, Centro Cultural Machado de Assis. É o Cláudio, né? É a cultura, o grande Machado de Assis. Ler é tão bom, a gente quer se livrar das armas e nos armarmos de livros. Isso é o que a gente tem que fazer. A Batalha do Tanque. É a Batalha de Rima, de São Gonçalo. Quantas vezes não foi maravilha, rapaziada nova das periferias, o desafio, a criatividade, às vezes até provoca, mas depois abraça. Parabéns, já foi premiado a Batalha do Tanque. Vamos continuar aqui. A PTR, os produtores culturais, lembrando o nosso compromisso aqui na transição, ano que vem, fazer valer plenamente os recursos da lei Paulo Gustavo, da lei Aldir Blanc, chegarem na ponta, chegarem para o teatro, para o cinema, para a música, para artes plásticas. Vamos lá em frente. Outro, terreiro de crioulo. A Turma das Rodas de Samba, Realengo, Zona Oeste. A gente fez até uma lei para estimular o samba. Quantos sambistas não morrem na miséria, estimular a memória, garantir espaços. Parabéns, terreiro do crioulo. E agora, o Volnei, Volnei Rocha, terreiro de crioulo, o Silvio, nosso camarada. Volnei Rocha, é esse, esse é outro. Agitador cultural, música, poesia, literatura, vai atrás, anima, agita. É essa turma que a gente tem que estimular. Abrir portas e janelas para a juventude, mostrar o seu valor. Então, a gente quer acabar todos os incentivos para agrotóxico, para armas, incentivar aquilo que é a nossa identidade. Criar emprego sem poluir, sem discriminar. Viva a cultura brasileira. Vocês estão de parabéns. Viva! Viva! Viva a cultura! Viva! Ô, Longo, agora sim, sobre os três minutos que você estava falando. Agora, o deputado Carlos Mink falou, você pode falar sobre isso. Agora, então, a gente vai abrir para as falas da mesa, e cada um de vocês vai ter três minutos de fala. E aí, eu queria chamar a primeira pessoa que vai falar, que é o nosso querido deputado Valdeque Carneiro, que vai proferir a sua palavra. Uma salva de palmas para o deputado Valdeque Carneiro. Vamos que vamos. Boa noite a todos, a todas, a todes. É muito importante usar a linguagem neutra para afirmar a diversidade como um valor. Eu quero começar cumprimentando aqui a arte da palhaçaria. O palhaço longo e a palhaça guaximinho, é isso? Guaximinho. Então, eu queria dar uma salva de palmas, pessoal. A palhaça guaximinho falou que a gente começou primeiro com arte, com um vídeo, lindo vídeo, da companhia de cinema lá da Baixada. Mas nós já tínhamos começado com arte com vocês, com a arte da palhaçaria. Então, eu quero homenagear essa linda arte que merece homenagem e merece reconhecimento. Olha, pessoal, eu quero aqui dizer, muito rapidamente, em primeiro lugar, que fui entrevistado antes de começar o evento, sobre a importância desta atividade aqui. Eleomar, desde 2009, que a Assembleia Legislativa mantém esta tradição, esta boa tradição, de, através do prêmio Eloneida Studert, grande mulher, grande deputada desta casa, reconhecer, agradecer, homenagear fazedores e fazedoras de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro, nas mais diversas atividades. Eu quero dizer que este é um trabalho feito a muitas mãos, a muitas mentes, a muitos corações, mas eu quero saudar de maneira muito especial, de maneira muito fraterna e muito emocionada, o meu querido amigo, o nosso decano aqui, o deputado Eleomar Coelho. Eleomar Coelho, que preside a Comissão de Cultura, que vai completando um ciclo na sua história parlamentar, não nas lutas, que as lutas permanecem e permanecerão sempre, mas Eleomar é um emblema, é um símbolo, é uma referência para todos nós que estamos na vida pública, no campo da esquerda, nas lutas populares, lutando por democracia, por direitos, por respeito à diversidade, às diferenças, enfim, estão combatendo a desigualdade. Então, Eleomar, muito grato para mim ter feito parte da Comissão de Cultura sobre a sua presidência, como vice-presidente da comissão. Quero saudar também aqui a Bianca, a Elane, o Adailton, o Papillon, o João Guerreiro, enfim, todas essas representações valorosas que estão aqui na mesa. E eu queria dizer também que é muito importante que a Assembleia Legislativa faça este reconhecimento, praticamente fechando, quase fechando o seu ano legislativo, mas é mais importante ainda ter feito isso e ter continuado fazendo isso neste último ciclo, desde o golpe de Estado de 2016, em que as áreas da educação, da cultura, da ciência, a imprensa, ou seja, as áreas promotoras de liberdades, foram muito afetadas pelo arbítrio. Nós somos as áreas que promovemos a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de criação, a liberdade de pensamento, a liberdade de cátedra, e essas liberdades foram violentamente agredidas pelo arbítrio. Por isso que a gente precisa celebrar a grande vitória a partir da soberania popular das eleições de 2022, que reconduziu para um terceiro mandato, que conduziu para um terceiro mandato o presidente Lula, nas eleições agora de 2022, muito importante lembrar que qualquer que seja a opção de cada um aqui, teremos um governo agora, a partir de 1º de janeiro de 2023, que respeitará a cultura, valorizará a diversidade cultural, os nossos povos tradicionais e as suas culturas, aqui no Rio Abaixada Fluminense, a Zona Oeste, a Zona Norte, no interior, a capital, enfim, então, muito importante celebrar neste contexto. Nós fizemos uma longa travessia, nós fizemos uma longa travessia no deserto, mas agora estamos vendo o oásis, estamos vendo a possibilidade de reconstruir. Então, quero dizer do simbolismo desta edição, Eleomar, que é a edição da virada, a edição da renovação da esperança, do reencantamento para o Brasil mais justo, mais solidário, mais fraterno, em que a cultura certamente terá que ter um grande protagonismo. E eu saúdo especialmente aqui dois homenageados. Primeiro, a Mila Neves, Mila Neves, que é do Morro do Palácio, em Niterói, a atividade do Palácio das Artes, que ela coordena coletivamente com outras pessoas. Eu quero saudar aqui a Mila por essa homenagem. E quero saudar também o Instituto Ensaio Aberto, a Tuca Moraes, Luiz Fernando Lobo, o orgulho para a cultura e para as artes do Rio de Janeiro, no Brasil, uma arte engajada, de resistência, refletida e, sobretudo, muito talentosa. Viva a diversidade cultural do Rio de Janeiro, viva o Brasil, viva a democracia! Viva! Maravilha! Maravilha! O pessoal fala bonita aqui, né? E nesse clima caroroso, lindo, nós vamos chegar à nossa segunda fala. Ela, Bianca de Filipe, representando aqui a APTR. Uma salva de palmas para ela. Está aqui do meu lado. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de falar rapidamente, primeiro, agradecer muito o reconhecimento. É uma honra estar aqui representando a APTR, recebendo uma sessão presidida pelo deputado Eleomar, que é um grande parceiro da cultura. É uma honra, APTR, que é a Associação dos Produtores de Teatro, que começou em 2003, no primeiro governo Lula, quando a sociedade civil teve que se juntar para poder ter voz e poder pleitear, começar um diálogo com o governo federal. Então, a APTR se juntou, são produtores e atores que se produzem. E hoje somos uma associação nacional, que estamos sempre lutando pelos direitos, pela melhoria do nosso trabalho. E é uma honra estar aqui representando tanta gente, muito talentosa, e que não deixa a peteca cair. Estamos sempre aqui, e é uma honra estar aqui. Gostaria de dizer que a associação é a partidária, a APTR congrega todos os gêneros e partidos, enfim, é uma associação do diálogo. E tivemos um trabalho muito importante junto à LERJ, queria ressaltar a importância que teve a LERJ nessa trajetória, nesses 20 anos da APTR. Muitas vezes tentaram acabar com a Secretaria de Cultura, tentaram acabar com o incentivo fiscal. Foi aqui na LERJ que a gente conseguiu uma acolhida para que isso não acontecesse. Então, nós temos aqui o Legislativo como grande parceiro da cultura. É muito importante estar tão junto com esses deputados, que são deputados que veem a cultura com a importância e relevância que ela tem para o país. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo esse reconhecimento, que venham outros 20 anos, com outras batalhas. Gostaria só de deixar aqui para todos uma sugestão que seria uma emenda aqui da LERJ para levantar o Teatro João Caetano, que há quase uma década... João Caetano, não, Vila Lobos, que está há quase uma década no chão. Então, a próxima luta, mais uma luta, que a APTR gostaria de se engajar, é retomar as obras do Teatro Vila Lobos, que faz tanta falta para a nossa cidade. Então, acho que essa é mais uma parceria importante que, junto à LERJ, acho que a gente pode conseguir reconstruir o Teatro Vila Lobos. Muito obrigada. Parabéns a todos os homenageados. Muito bom estar aqui com tantas lideranças e tantas pessoas importantes da cultura do nosso Estado. Boa noite. Obrigada. Uma coisa muito importante que a nossa amiga falou... Bianca. A Bianca falou que o espaço legislativo, como parceiro, principalmente para onde não chegam as coisas, é aqui, gente, é aqui com esses deputados que a gente tem que fazer o nosso verdadeiro fronte. Com a gente também, no nosso território, também tem sido a mesma coisa. São parceiros estratégicos. Para quem está vindo aqui nessa casa pela primeira vez, não faça aí disso a sua última vinda. Venha mais, visite os seus deputados. Cobre mais. Participem, porque eles são muito feras. Então, assim, muita coisa que acontece, acontece porque a gente cobra, mas eles estão junto com a gente fazendo. E, além disso, acho importante a gente ressaltar que tem gente que não sabe, na fala do deputado Valdeck, um pouquinho antes, desse momento que a gente está vivendo um fechamento de ciclo do deputado Eleomar Coelho e de todo o mandato. Para quem não sabe, estão fechando esse ciclo. Então, assim, a gente está numa energia de celebração, também de fechamento de ciclo, de despedida, mas é um trabalho que não tem fim, né? Que tem que ter muitos Eleomares, Valdeck, Biancas, Adailtons, Carlos Mink, Longo, Achinin, Manja, todos os guerreiros e guerreiras que estão aí. Então, assim, é só um fechamento de ciclo nessa história do mandato, mas que a gente vai celebrar muito, dando muitos beijos. Vi até que a minha amiga Bianca está com um beijinho aqui do lado, que alguém já chegou beijando. A gente tem que sair daqui muito beijado hoje. É afeto, carinho, sempre. Beijo, abraço. Está todo mundo carente na pós-pandemia. E eu queria, assim, então, chamar a nossa próxima participante da mesa, a Elaine Rosa, da nossa querida Feira Crespa. Ela está ali no cantinho. Uma salva de palmas para a Elaine. Elaine, vou chegar a sua plaquinha para o lado. Eu vou ficar de pé, porque eu sou baixinha também, pequenininha aqui. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite. Vou fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher preta, retinta. Eu uso um óculos de armação escura, meu cabelo é dredado, e eu estou vestindo um kimono estampado em azul, laranja e branco. Eu estou bastante nervosa em estar aqui representando uma série de mulheres que começam a vida sendo reconhecidas hoje como empreendedoras, mas que, durante muito tempo, estiveram em muitos lugares da base, e ainda continuam. Mas, antes disso, eu queria saudar todas as mais velhas e os meus mais velhos, porque, antes deles, não teria como eu estar aqui. Eu sou uma jovem de 33 anos, e fui reconhecida enquanto empreendedora social, porque venho trabalhando no campo da cultura desde os 17. Então, eu gostaria de enaltecer isso e falar dessa importância das quituteiras, das mulheres pretas empreendedoras que começaram a forjar famílias, compraram alforrias, alimentaram os seus e as suas, a partir da venda do alimento da G1, para poder celebrar a vida e o dia a dia das suas famílias. Eu, enquanto uma mulher, uma empreendedora social, eu fui reconhecida como pessoa física e fui forjada no IFRJ, então, saudar João Guerreiro, Ana Luísa, foram meus mestres, são meus mestres, passo por essa instituição federal e me formo com muita luta para poder transitar por todas as linguagens do hip hop ao samba e poder criar a Feira Crespa no meio do meu processo acadêmico e entregar para a cidade algo que hoje é reconhecido como patrimônio e agora, sendo reconhecida pelo Estado também, entender que precisamos ter o poder público como parceiros e nessa categoria de parceria é a gente poder construir esforços em conjuntos para provocar políticas que vão buscar os direitos, que vão enaltecer os direitos e vão colaborar na entrega que essas mulheres, quando estão na rua, quando estão na feira, quando estão nos seus mercados, no seu ganha-pão, elas possam ter seus direitos respaldados. A gente já vive há tanto tempo com tantas mulheres indo, sendo yalodeis, sendo senhoras do mercado, acho que se eu estou aqui nesse lugar hoje e posso e tenho consciência disso, é nesse caminho que eu vou trabalhar. Como é que a gente garante direitos para elas? Então, eu faço essa provocação também e parabenizo a todos e todas que estão sendo homenageados hoje também. Obrigada. Linda, muito linda. Maravilha. E é o que a Elane disse, se estamos aqui hoje é porque muitas e muitos vieram antes de nós fazendo esse trabalho. Eu gostaria de lembrar, gente, que no YouTube da Alerj tem um vídeo contando um pouquinho sobre a história de cada homenageado ou homenageada que está aqui hoje. Então, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho de cada um, entra lá para poder assistir. É mó barato, gente. Eu entrei para assistir e você fica ali que nem você fica assistindo série Netflix em casa, conhecendo várias potências incríveis que tem no estádio que você não conhecia. Então, vai lá, assiste a playlist inteira para conhecer os 45 homenageados e conhecer um pouco mais da Feira Crespo e de todo mundo, que dá vontade de a gente ficar ouvindo todo mundo, né? Com certeza. E a nossa quarta fala convidada, lá da nossa área, lá da Zona Oeste, querido amigo Adailton Medeiros, do Ponto Cine. Manda ver. Vou até chegar para o lado aqui, assim. Boa noite a todos e todas. Eu tenho o cabelo cacheado, grisalho, também tenho a barba grisalha, e estou com essa camisa linda, escrita Arroz, Feijão e Cinema, porque a minha vida tem muito a ver com isso daqui. E aqui é uma honra, né? É uma honra estar recebendo o diploma Eloneida Stuart pela Comissão de Cultura da Lerge, e justamente aqui nesta casa, por conta de uma atitude da Daniele Fenter, que fez parte da equipe do Ponto Cine e hoje é uma frequentadora amiga. Ela foi quem espontaneamente escreveu o Ponto Cine para estar aqui presente hoje. Particularmente tive a felicidade de conhecer Eloneida em vida e conviver com ela por algum tempo, por conta da implementação do projeto Os Lonas Culturais. Sou um dos criadores desse projeto, e Eloneida era uma entusiasta. Fizemos várias reuniões e plenárias. Honrado também em receber essa homenagem desta casa, porque para mim, para a minha trajetória, é carregada de simbolismo, pois ela também já me ofertou a maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes, pelos intermináveis préstimos servidos à população do Rio de Janeiro, no campo da invenção, implementação de meios culturais, estruturais, materiais e imateriais. Como todos sabem, sou idealizador e diretor dessa usina criativa e inventiva chamada Ponto Cine, que fica no coração do subúrbio desta cidade maravilhosa, exatamente no limítrofe da Zona Norte e Zona Oeste, em Guadalupe, a primeira sala popular de cinema digital do Brasil e a segunda digital do planeta. A única a receber um selo carbono livre da América Latina, o maior exibidor de filmes brasileiros do mundo, o cinema mais estudado do país, com 19 TCCs de finais de cursos universitários, quatro monografias de mestrado e uma tese de doutorada. Case de pesquisa da Estácio, SPM, Fundação Getúlio Vargas, UFRJ e USP. E o mais premiado também. Soma-se a essa honra do diploma Elonene de Stuart e a medalha Tiradentes, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ofertado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a medalha do mérito cultural carioca, dado pela Secretaria Municipal de Cultura, o prêmio estadual de cultura, pela Secretaria de Estado da Cultura, hoje a crescida da economia criativa, o prêmio faz diferença, dado pelo jornal O Globo, pela facilitação do acesso e democratização do cinema. E muitos outros, dentre eles, 11 prêmios par, dados pela Agência Nacional de Cinema, como o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o território nacional. Dos 12 prêmios par que existiram, só um que nós não ganhamos, o de 2005, quando ele foi instituído, mesmo assim porque o Ponto 5 só foi inaugurado no ano seguinte, em 2006. Pode parecer que estou enumerando isso aqui por pura vaidade, mas não, pelo contrário, é por profunda indignação. Por conta da pandemia, após a necessária decritação do lockdown, o Ponto Cine não conseguiu mais reabrir as suas portas e está fechado. Perdeu seus patrocinadores, acumulou dívidas, está sendo protestado e até a sua energia elétrica está cortada. Está sem ar, sem luz, sem razão. Um cinema que já exibiu mais de 600 filmes brasileiros para mais de 800 mil pessoas. Um cinema formador de plateia para a cinematografia brasileira, alfabetizador do olhar e do comportamento. Um equipamento que despertou o sentimento de pertencimento e elevou a autoestima dos moradores de um território renegado e negligenciado por vários governos durante anos. Ali, o Ponto Cine provocou uma quebra de paradigma, demonstrando verdadeiramente na prática o que é um cinema popular no terceiro milênio, em pleno século XXI. E, ao mesmo tempo, demonstrou ser uma alavanca indultora da economia, formadora de outros negócios e de mudanças subjetivas, refletidas com uma mudança na cartografia do bairro, comprovando que cultura é, sim, instrumento de transformação social, incluindo o bairro no circuito cultural e cinematográfico da cidade. E inverteu o olhar estrangeiro ao deslocar Guadalupe das páginas policiais para os cadernos de cultura dos principais jornais, revistas, TVs, rádios e mídias eletrônicas. Um cinema que, logo após a sua inauguração, em 2006, atraiu a curiosidade de vários empresários do ramo da exibição de todo o Brasil e de outros países, especialmente do Mercosul, por conta da novidade do cinema digital. Porém, esse cinema de inovação tecnológica e social está fechado. Um cinema que foi elevado ao grau de patrimônio artístico e cultural do Estado em 2018 e tornou-se polo cinematográfico, ofertando formação e aperfeiçoamento nas áreas técnicas e de dramaturgia audiovisual, numa região onde não existem escolas técnicas, institutos e faculdades de formação audiovisual. É necessário falar que todos os formandos pelo polo são certificados com a chancela do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O polo audiovisual Ponto Cine tornou-se centro de extensão de curso do IFRJ. Mas, infelizmente, ele está fechado. Um cinema guarda-chuva que abriga sete projetos de continuidade e beneficia diretamente 274 escolas públicas e um público das comunidades escolares da ordem de 250 mil pessoas. Com programas como Pró-Social Cinema, Diálogos com o Cinema, Cinema Escola, Cinema para Todos, Rede Limpa de Exibição, Oficine-se de Paz e Cine Literário. Esses três últimos deixando legados materiais e simbólicos dentro das próprias escolas. Um cinema também que beneficia muito o público dos CRAs, das CREs e do Degaze, mas que, infelizmente, está fechado. É importante dizer que, nesses 16 anos de existência, nenhum dos seus projetos receberam verba direta de governo. Tudo foi sempre através de leis de incentivo à cultura. E aqui eu faço um agradecimento especial a algumas empresas que acreditaram no nosso trabalho e patrocinaram nossos projetos durante alguns anos. Petrobras, ONS, Vale, Globo, Oi Futuro, Linha 4 Sul, Kentec, Estácio e Estatuaio. Sim, sempre foram através de leis de incentivo à cultura e de muito trabalho de captação e realização, pois a disputa é ingrata, já que o Pantocini está distante do cartão postal da cidade. Está cravado na AP3, região de menor índice de desenvolvimento humano da cidade. E outra, é uma ilha cercada pelo complexo do Chapadão, Gogó da Ema, Palmeirinha e Favela do Muquiço. Porém, que se orgulha de, em todos esses anos, não ter tido sequer uma poltrona rasgada, porque ali todos são tratados de forma igual, com qualidade e respeito. O filho da dentista senta-se ao lado do filho da balconista, o filho da advogada ao lado da empregada doméstica e o do traficante ao lado do engenheiro, onde pretos, pardos, brancos, de todos os genes e matrizes religiosas, formam a pataia mais bonita do Brasil, isso dito pela atriz Malu Mader. A gente sempre acreditou que quando ofertamos dignidade às pessoas, elas nos retornam com cidadania. Estamos com as portas fechadas e durante esses quase três anos, nenhuma ligação de alguém da Ancine, você me desculpa, mas eu tenho que desabafar, tá? Nenhuma ligação da Ancine, ao menos em solidariedade e conforto pela situação que atravessamos. E olha que agência é quem fomenta e fiscaliza a atividade audiovisual no Brasil. Nenhuma cena da SESEC, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, aliás, ouvi da própria secretária que gostaria de ajudar, mas não tinha como. Da Rio Filme, só silêncio, minto, certa vez me ligaram para dizer que a verba que o prefeito havia liberado para socorrer o cinema tinha sido contingenciada, ou seja, não ia dar. da Secretaria Especial, com E minúsculo, do governo Bolsonaro, que eu não poderia esperar nada mesmo. Chegamos ao cúmulo de sermos censurados pelo Sindicato dos Exibidores do Estado com um pedido sutil do seu presidente para não postarmos mais nada sobre a campanha de arrecadação que chegamos a fazer, mas que não teve muito resultado no grupo de WhatsApp dos exibidores, porque ali era só para coisas interessantes do coletivo, de interesse coletivo. Absurdo, como se o fechamento de um cinema e a permanência do maior exibidor de filmes brasileiros do mundo com suas portas arriadas não fosse de interesse da classe e de todos os brasileiros com o mínimo de sensibilidade, dignidade e solidariedade nesse momento tão difícil para o setor cultural. Agradeço a classe cinematográfica que se solidarizou com a causa, ao Cacá Diegues essa referência para o cinema mundial e nosso padrinho que tentou interceder junto ao prefeito. Agradeço aos cinéfilos simpatizantes e frequentadores do Ponto Cine, a essa comissão que lembrou-se dos nossos serviços prestados ao Estado, ao país e ao cinema mundial. Mas o momento é de tristeza e urgência e mais do que esse diploma agora, senhores. Nós precisamos de investimentos concretos como reconhecimento propositivo e de continuidade, já que o Ponto Cine empregava 24 pessoas, 24 sustentadoras de famílias e, sazionalmente, por conta das mostras e cursos, criava mais 72 postos de trabalho com remuneração justa. justamente numa região onde a mão de obra é a mais baixa do mercado. Precisamos de injeção de verba para continuarmos a nossa missão de mostrar que, à luz após o túnel, queria terminar saudando a todos com o nosso mantra arroz, feijão e cinema, porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. Apesar de tudo que fizeram, podem ter certeza que o cinema é uma das ferramentas mais poderosas para mudarmos esse estado de coisas que vêm dialogando com o fascismo. Como diz o mestre Luiz Carlos Barreto, um país sem cinema é um país sem espelho. Que venha um novo tempo e que o Ponto Cine volte a ser uma imagem de movimento atravessadora e contribuidora de mudanças e transformações na vida de muitas pessoas. Para isso, contamos muito com o apoio e o comprometimento dessa comissão. Aplausos Eu desculpe. Arroz, feijão e cinema, arroz, feijão e filha de reis, arroz, feijão e dança e circo, teatro e jongo, cultura popular. É claro que a gente poderia, meu irmão, ficar te ouvindo aqui a tarde inteira. Tem muitos gritos entalados aí nas nossas gargantas, mas a gente precisa seguir aqui, retomar o nosso momento. É uma fala muito emocionante porque eu tenho certeza que ela representa cada uma e cada um de nós que estão aqui nessa noite. Muito obrigada, meu querido. Queria só ressaltar para a gente conseguir respeitar o tempo. Eu sei que é muito difícil ficar nesse lugar de tem que acabar, porque a gente quer ouvir todo mundo, não é longo. Tem uma coisa no coração que a gente quer ouvir, tem muita coisa entalada para falar. Depois de quatro anos que a gente viveu tantos retrocessos, então tem muita coisa para falar. Mas eu queria só para a gente poder celebrar uma noite um pouco mais de esquecer por um segundo tudo isso. Claro que não dá para esquecer porque está tudo aqui na nossa pele, na nossa história, no nosso corre, no nosso dia. Não tem como, né, Guerreira? Esquecer nada disso. Está tudo na nossa história, na nossa essência. Que digam os povos originários, mas somente seguirmos. E para a gente dar um pouco de leveza, então para a gente dar um pouco de leveza, um pouco mais... Eu queria cantar uma música. De respiro, canta a música, o que gosta de mim? Não. Não, não, a gente tem uma atração para cantar a música agora. Não sou eu, é uma pessoa. Eu acho que era eu. Não está escrito. A gente tem o Paulo Sorriso, que é o músico, cavaquinista e compositor, cidadão de samba de Bel Forrocho. Uma salva de palmas para ele. Aparece aqui, meu amigo. Ô, Paulo, eu achei que ia ser eu que ia cantar, eu vou ser, né? Vai ser muito melhor. Enquanto o meu amigo se organiza, você quer que a gente pegue ali e organiza aqui? Enquanto ele vai se ajeitando aqui, eu vou só aproveitar esse momento e fazer um jabá aqui enquanto ele está ajeitando dessa cartilha do que é política cultural para todo mundo. Está aí na sua mesa, tá bom? É uma publicação que demorou muitos anos para sair, muitas mãos para trabalhar. Então, vejam com carinho dicas de como colocar em prática política pública. Gente, eu adorei o formato, que eu já dei uma lida. Quem aqui sabe quem é o artigo 215 da Constituição Brasileira? De cabeça longa. Quem sabe? Quem sabe o que é o 215? Se não sabe, a cartilha está aí para fortalecer. A cartilha está para fortalecer os nossos direitos culturais. O espaço legislativo é a principal ferramenta para a gente construir os nossos direitos culturais. E essa cartilha, de forma acessível, de formato em quadrinhos, colocando nossos mestres de folia na frente para falar, é linda demais. Parabéns à Comissão de Cultura por mais uma realização inspirando a todos nós. Super linda. E agora com vocês, o maravilhoso Paulo Sorriso. Manda o recado. Boa noite. Boa noite ao deputado Valdeque Carneiro e a essa casa maravilhosa. Dando boa noite a ele. Eu dou a boa noite toda à mesa composta aí. E a essa casa maravilhosa, a esses amigos e a todos, meus companheiros de Belfor Roxo, Ana Diamante, produtora cultural, conselheira de cultura, meu amigo Johnny Bigu também, cineasta também, e eu também sou conselheiro de cultura de Belfor Roxo. E tenho a honra de estar aqui nesta casa maravilhosa hoje. Boa noite, amigo também, Márcio Rufino, que é meu amigo de Belfor Roxo, poeta, escritor, gente finíssima, meu amigo de Múncio Carnavais. E com isso, eu também dou uma boa noite e parabenizo com muita honra a todos homenageados desta noite maravilhosa aqui nesta casa. E, assim, a composição nasce de um dia para outro. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui pego de surpresa em 2003, fiz parte de um projeto em Jardim América, no qual eu fui convidado para compor uma música de segunda para terça-feira de um projeto cultural curta-metragem. E aí, tínhamos 14 a 15 componentes desse projeto, tá? Num curta-metragem e teríamos que ter um fundo musical. E aí, o diretor desse projeto falou, Paulo Sorriso, estou sabendo que você é compositor. Aí, olhei para um lado e para o outro. Numa segunda-feira, duas da tarde, falei, eu sou compositor? Quem falou? Alguém falou com esse compositor e mora em Belforrojo. Amanhã, temos que ter uma música aqui para esse nosso projeto, para essa trilha do nosso curta-metragem que foi lançado em 2003 no Cine Odeon. E aí, eu fui para casa com a cabeça deste tamanho assim, peguei o nome de todos os protagonistas que faziam parte desse curta-metragem e envolvi eles nessa melodia. Criei a melodia, cheguei na terça-feira e para quem ainda está dentro da idade ou quem já está na idade acima de 30, 40, 50, por aí afora, sabe o que é a fita cassete, não é isso? Quem sabe o que é a fita cassete aí? Oi? Nossa! Então, eu também estou na salinha, tá? Então, eu gravei uma fita cassete, levei para lá na terça-feira a fita cassete com a música e o nome de todos os participantes desse curta-metragem. Por ser comunidade, na época, estava passando aquela novela da Rede Globo, a novela chamada Celebridade, certo? E aí, como sou de Belfort Roxo, eu escolhi três celebridades da minha cidade e incluí aos componentes de Jardim América, que é o bairro que eu estava representando pela instituição, pela ONG, chamado CIAD, Centro Integrado de Ação e Desenvolvimento Social em Jardim América. E aí, eu fui para casa com a cabeça do tamanho do mundo, preocupado que eu tinha que, na terça-feira, entregar a música lá e detalhem, na fita cassete, tá, gente? Fita cassete. E aí, eu dei meu jeito e compus, escrevi a letra, coloquei a melodia e dei o nome à música Vamos Junto, Comunidade. E aí, eu vou ter a honra de tocar para vocês aqui. Me deram essa moral. E também, fui agraciado, tá, com esse diploma maravilhoso, Eloneida Estudas, que é essa casa maravilhosa, a Lege, me agraciou e, claro, com todos também que estão aqui homenageados. E aí, eu vou tocar essa música para vocês, tá, com muito carinho, espero que vocês gostem. pode ter balharina, pode ter balharina, pode ter vocês dois fazendo aí o trabalho de vocês. É um pagode, tá, gente? Devagarzinho, tá bom? Vamos lá? Alô, alô, humanidade, vou chegando de mansinho e contar uma verdade dentro da realidade. Alô, alô, humanidade, vou chegando de mansinho e contar uma verdade dentro da realidade. Tem Luciana, o Riz e o Tonino pra variar, também o menino prodígio, mas com que devagar, Cíntia, Fabíola e Fernanda que mandam a Vera, Rafael e Jonathan, menino que quase não fala mas como lhe dão uma chance, eles aproveitam pra desabafar. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talentos de boa vontade. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talentos de boa vontade. Dona Quinta e Maria Antônia, Daniel campeão e Maria Rezende, a mulher do Sopão, Renato e Karina com sua dança, então deixa o C.A.D. na mão. A equipe é maravilhosa, Marcelo, Marcos, Carlinhos e Serjão. Vamos junto, comunidade, porque vai dar certo, nós temos razão. A equipe é maravilhosa, Marcelo, Marcos, Carlinhos e Serjão. Vamos junto, comunidade, porque vai dar certo, nós temos razão. A equipe é maravilhosa, Marcelo, Marcos, Carlinhos e Serjão. Vamos junto, comunidade, porque vai dar certo, nós temos razão. Alô, 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 autoridade, vou chegando de mansinho e contar uma verdade dentro da realidade. Alô, alô, autoridade, vou chegando de mansinho e contar uma verdade dentro da realidade. Tem Luciana, sorriso e Paulino pra variar, também o menino prodígio, mas com que é devagar, Cíntia, Fabílio e Fernanda, que mandam a Vera, Rafael e Jonathan. Menino que quase não falam, mas como lhe dão uma chance, eles acolventam pra lhe dar bafal. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talento de boa vontade. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talento de boa vontade. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talento de boa vontade. Alô, alô, autoridade. Alô, alô, autoridade, na favela tem gente boa e também tem talentos de boa vontade. autoridade. Então, todas as pessoas que eu falei nessa música aqui, Dona Kitta, construiu a tua casa fazendo venda de material reciclável. Quem quiser ver esse filme, se eu não me engano, não sei se está no YouTube, foi lançado aqui no Cine Odeon em 2003, tá? Todo esse filme é curta-metragem, em 2003. Tem todos esses elencos que eu falei, que eu cantei aqui. Dona Antônia, Daniel, Campeão, Maria Rezende, a mulher do Sopão. Sabe quem é essa mulher? Na comunidade não tem as pessoas que fazem o Sopão para reunir a galera? Ela fazia o Sopão Jardim América para reunir as pessoas dentro da igreja para fazer o trabalho comunitário. Então, todos os componentes da música. São os nossos fazedores de cultura de todos os territórios que vocês aqui estão sendo homenageados, mas são muitos mais fazedores. Então, a gente tem que sempre referenciar principalmente a quem veio antes de nós, quem está aqui o mestre representando. Uma salva de palmas aí. Faz barulho! Faz barulho aí! Faz barulho! Alô, alô, autoridade! Tem que aprender o refrão, né? É isso aí. E falando em autoridade, eu queria agora então passar a fala de novo para a mesa. E dessa vez... Falou em autoridade, você lembrou da mesa, né? E dessa vez, eu queria chamar uma pessoa que mora aqui, no fundo do meu coração. Uma pessoa que recebeu a gente quando a gente veio falar sobre Zona Oeste, aqui dentro do Tarralherde. E a gente trabalhou junto durante muitos anos e vai deixar muita saudade. De verdade, vai deixar muita saudade. Mas é isso, a gente guarda bem aqui, que é o lugar mais importante da gente e ele vai ficar eternamente aqui. Um cabelo grisalho bonito, um coração generoso. E eu queria chamar, então, para fazer a sua fala, Eliomar Coelho. Um salve de palmas! É com muita alegria e satisfação que realizamos esta sessão para a entrega do diploma Elanade de Estudas de Cultura. Nesta edição, tivemos 90 inscrições, com 45 selecionados, e cumprindo a orientação da territorialidade da Lei 7.035, barra 2015, selecionamos 35,6% dos ganhadores da capital e 64,4% das diversas regiões do Estado. Esta será a última sessão do diploma Elanade que presido, uma vez que em janeiro estarei deixando a Lege e a presidente da Comissão de Cultura. De 2019 até esta de hoje, contemplamos 130 proponentes em 2020, só primeiro ano da pandemia não fizemos, entregamos em 2021. Hoje, um dos diplomas, além do que nós vamos entregar, temos outra entrega importante da Comissão de Cultura, que é exatamente a cartilha cuja necessidade identificamos em uma série das dez regiões do Estado do Rio de Janeiro que fizemos em 2019. Quando nós assumimos a presidência da Comissão, dividimos o Estado do Rio de Janeiro em dez regiões, em cada uma delas fizemos, fomos lá na cidade-sede para fazer exatamente uma audiência pública com ouvir, era de escuta. O nosso negócio era saber exatamente aqueles que viviam de fazer a cultura, como que eles estavam fazendo, quais as suas necessidades, o que eles achavam importante, ou seja, nós condensamos tudo isto num trabalho que levou cerca de dois anos nessa cartilha. Primeiro, transformando as demandas que escutamos ao longo do nosso mandato em argumento inicial e depois compondo junto com uma equipe especializada a adaptação de um conteúdo denso em linguagem de humor e quadrinhos. Ao ler a cartilha, muitos de vocês poderão reconhecer perfis de personagens reais do cotidiano dos fazedores de cultura. Esperamos que seja um importante instrumento formativo e que ajude na consolidação do sistema estadual de cultura e incentivar a criação de sistemas de programas municipais. Esperamos também que tenha um bom uso entre os agentes e gestores culturais do Estado do Rio de Janeiro. Então, este é o trabalho que a gente tenta entregar para vocês, merecedores que são muito mais, mas é o que a gente teve condições de fazer até agora. Então, meu beijo carinhoso e fraterno para todos vocês. eu já li ela toda já e eu só tenho que agradecer porque, na verdade, falar de direito cultural é uma coisa muito difícil. A gente, quando fala isso nos nossos territórios, parece que a gente está sendo uma linguagem muito difícil e as pessoas não conseguem compreender. Então, essa inspiração que a Comissão de Cultura deixa para todos nós é isso, é de facilitar as nossas conversas, de conversar com as pessoas mais simples e fazê-las entenderem e facilitar essa comunicação, esse entendimento. Longo, tem os quatro P's da cultura, o CPF da cultura, esse monte de coisa que a gente fala. O que é esse negócio, tudo simplificado aqui, protagonizado por mestres de folia de reis. Eu achei incrível. Pois é. Deem uma olhada, critiquem. E o destaque principal que eu queria falar aqui também são as partes finais que eles falam sobre os planos plurianuais, que eles vão falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que é justamente o trabalho legislativo desses guerreiros aqui. Então, para quem não sabe muito bem o que o deputado faz, lê a cartilha, lê a cartilha, fica a dica, para a gente poder chegar aqui e a gente fazer proposições em cima dessas contribuições lindas que eles deixaram. Ô, Longo, a gente até tem conteúdos assim no nosso YouTube também falando o que é a política pública, às vezes esses assuntos estão tão distantes para a gente, o que é isso, esse negócio, quando o Longo fala pessoas mais simples, pessoas como nós, qualquer um de nós que não está habituado com esse monte de termos, CPF, 4Ps da cultura, política cultural, o que é esse negócio? Para a gente poder se apropriar mais desses assuntos que são tão caros e importantes a nós mesmos, não é? Pois é. E agora, falando em assuntos tão importantes para nós, eu vou chamar aqui a nossa próxima fala, minha guerreira, se eu estiver falando o seu nome errado, você me corrija, por favor, que meus irmãos e irmãs sempre me corrijam e não é problema algum, maravilhosa, Papillon Santos, representando o Observatório Cultural das Aldeias, uma salva de palmas. Falei certo? Falei certo? Eu vou me descrever para quem está nos assistindo. Eu sou pequena, quase um mímio, por isso que eu vim de vestido branco. Eu carrego braçadeiras que são borboletas que representam as aves do Brasil. Eu tenho dois pares de brinco que são flores que representam as flores, principalmente as orquídeas que dão no Brasil todo. e carrego na minha cabeça as penas de arara vermelha, que são as penas do reconhecimento que sou pesquisadora. E trago um cocar com três penas, grandes, uma grande, que é onde o Criador está nos vendo sempre. E as penas laterais representam no cocar cada aldeia do Brasil. E o meu nome significa que eu sou uma borboleta encantadora que trago o saber da aldeia para a cidade e da cidade para a aldeia. Vou falar um pouquinho do OCA, como ele surge. O OCA surge em 2014 para, após a Rio+, após a jornada mundial de juventude, nós precisamos ver que tínhamos que ter um local para poder abrigar os indígenas que aqui chegam. Então, nós começamos com o OCA com a pesquisa de saber aonde nós estamos dentro das matrizes africanas. percorremos Pernambuco com o Catimbó de Jurema, percorremos Recife, Rio de Janeiro, indo da Argentina até o Espírito Santo com os indígenas guarani, para compreender o que era a casa de reza de indígenas e ver o quanto eles sofrem com a intolerância religiosa, que não começa hoje, começa com a chegada dos europeus. E aqui nós temos essa batalha até hoje do combate à intolerância religiosa, porque nós temos uma religião, uma espiritualidade. E isso, o OCA, ele traz muito junto com a criação do GT de intolerância religiosa no Estado, indo até o CONEPLIR, que é hoje o Conselho de Intolerância Religiosa. O OCA, ele participa da criação do Conselho Indígena no Estado também. E estamos também presentes em Niterói no Conselho de Intolerância Religiosa. Então, o OCA, ele dialoga conselhos, dialoga direitos humanos, cidadania indígena na cidade, e principalmente o diálogo, agora é um novo passo que nós demos nesse final de semana, que é o diálogo dos TODEX, que nós também temos a comunidade LGBTIQI+, junto às comunidades indígenas. Estamos trazendo isso para dentro do Rio de Janeiro de forma, junto ao Grupo Arco-Íris. É a primeira vez que uma organização indígena está recebendo esse prêmio. Eu estou muito emocionada por poder levar isso que não é um prêmio para o OCA. É um prêmio para o Brasil para nós mostrarmos que nós indígenas temos organização social. Porque sempre quando nos veem, ainda nos veem com o intuito de sermos iracema, lábios de mel, mas nós mordemos e vamos para a frente agora, lutando pelos nossos direitos. Eu gostaria de agradecer ao Eliomar, ao Valdeque, ao Carlos, que não está aqui para a nossa foto. Não é uma despedida, nós vivemos de ciclos. Então, você está fechando um ciclo lunar para criar-se outro. É só uma virada da Lua. e agora, daqui para a frente, nós estamos libertos do caminhão que obtou o Brasil. Nós chamamos ele de Seu Si, que Seu Si é uma entidade que nós temos que come tudo que vem pela frente. E esse cidadão que a gente não fala o nome, porque dá azar, ele tentou comer o Brasil todo, só que ele não conseguiu porque nós somos resistência, nós somos brasileiros, nós somos filhos de três sangues. Então, nós sempre vamos lutar pelo que é nosso. Muito obrigada a todos, obrigada a todos que vão receber o prêmio. Queria aqui aproveitar, sabe a decisão do nosso presidente, nosso futuro presidente, que já é nosso presidente Lula, na criação do Ministério dos Povos Originares. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai ter uma verdadeira escola com esses povos, porque toda convivência são mais de 300 etnias em todo o país, que são mais de 200 línguas e para eles a espiritualidade, o sagrado, a natureza, é tudo uma coisa só. E eles tratam a natureza de uma maneira tão bonita, eles cuidam da natureza a partir da sua economia. A economia é a natureza. Sem a falta da natureza não tem economia para eles e eles constroem, eles plantam, eles cuidam e eles vão trazendo essa sabedoria. A gente tem o verdadeiro desafio das relações climáticas e eu tenho a menor dúvida que vocês vão trazer uma contribuição enorme, porque isso já está no legado de vocês. Parabéns. Uma salva de palmas para os nossos povos originários. Salve. Salve. Que venha esse ministério logo. É isso aí. Tivemos na parada LGBTQIAP+, domingo, vimos o trio elétrico indígena LGBTQIAP+, que nós achamos incrível e como a gente tem a aprender com vocês, os não indígenas, tem a aprender sobre luta, sobre resistência, sobre fazer junto, punho a punho, lado a lado. Gratidão, minha irmã. Gratidão. Estou muito emocionada com a sua fala também aqui hoje. E quando a gente fala de pesquisa, a gente... Onde está a pesquisa no campo cultural? Cadê? Quem aqui pesquisa? Quem aqui estuda? Quem aqui lê os artigos produzidos pela pesquisa? A que ponto as pesquisas geradas de verdade impactam no nosso ambiente? O trabalho dos pesquisadores não é fácil. O trabalho dos pesquisadores é um trabalho duro, é um trabalho que leva muito tempo e muitas vezes ele faz pouco do que ele poderia fazer. Então, eu queria chamar essa nova fala que vai falar que é um grande pesquisador que já trabalha há muito tempo no campo cultural e certamente já impactou a vida de muita gente. João Guerreiro. Olha ele! Uou! Um salve! Um salve! Essa apresentação dá certo nervoso, né? Ajeitou até o paletó. Botei até paletó hoje para vocês verem. Nunca botei um paletó na minha vida. Olha só que bonito. Vou me apresentar, me autodescrever. Eu sou um homem branco com cabelos brancos. Já estão brancos. Grisalhos, mas quase brancos. Estou com um paletó risca de giz. Parece que eu ia fazer o trio aqui com o pessoal, mas não deixaram. Uma camiseta beige da Hering, da marca. Uma calça, vocês vão ouvir, uma calça preta. João Guerreiro, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Observatório Baixada Cultural é uma articulação interinstitucional entre o IFRJ e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o campus Nove Iguaçu. Nós temos aqui o co-coordenador comigo, o Bruno Borja, que vai estar recebendo aqui o nome do OBAC. Temos aqui também o Taná Reis e o Douglas Marques, que são pesquisadores junto conosco. Temos aqui também a pró-reitora de extensão do IFRJ, professora Ana Luíza, que também é do curso de produção cultural, e a diretora de arranjos sociais, Andréia Falcão. E é isso. Nós somos o OBAC. Eu queria agradecer muito. a Comissão de Cultura é uma das comissões mais importantes dessa casa. Eu também sou conselheiro estadual de políticas culturais nessa gestão que está se terminando agora. E o trabalho que a Comissão de Cultura, que Flávio e Morgana vêm atuando junto conosco, e ver nesse momento aqui dessa premiação que 12 das instituições agraciadas e pessoas físicas são da Baixada Fluminense. Ou seja, quase 30% dos prêmios são da Baixada. Eu vejo aqui os rostos, vejo aqui o pessoal da Baixada Literária, o Ricardo Rodrigues, o Marcio Rufino, o Johnny Bigu. Então, temos aqui uma representatividade da ação cultural da Baixada Fluminense que é uma região que foi considerada durante muito pela nossa mídia corporativa como uma área de violência e só de carência e nós somos uma área de muita potência. Então, a rede afetiva da cultural da Baixada Fluminense está aí cada vez mais atuante, cada vez mais conseguindo visibilidade e o papel do observatório é conseguir estudar e fazer formação. Esse é um dos pontos fundamentais da organização da cultura. É a parte da formação. E nos últimos dois anos, que é o período que o observatório se constituiu, o OBAC, nós já fizemos cursos em parceria com diversas prefeituras da Baixada Fluminense e também trazendo os nossos estudantes do IFRJ e da Rural para participar desse curso como formadores. Mas eu não quero me alongar mais porque nós temos tantas pessoas aqui, tantos grupos importantes, mas antes de terminar eu queria fazer um agradecimento, o Eleomar, não sei se ele se lembra, mas há 30 anos atrás, em 1992, nós fazíamos parte do mesmo grupo de pesquisa no IPUR. Toda semana a gente se encontrava para discutir caminhos para a cidade do Rio de Janeiro, era a revisão do plano diretor e eu só tenho muito a agradecer de poder estar acompanhando a trajetória do Eleomar nesse período todo e queria trazer em nome do OBAC um pequeno agradecimento nosso aos seus tantos anos de vida pública, um certificado de agradecimento. É um agradecimento do OBAC, é um agradecimento do IFRJ, é um agradecimento da Rural e um agradecimento de todos nós que somos fazedores e lutadores da cultura por essa vida tão importante para a cultura que muito fez a Gabriela perder noites de sono, perder o contato com o marido, mas que para a gente foi muito importante. Obrigado, Leomar. Obrigado a todos. Que coisa linda. Gente, será que eu vou conseguir ficar sem chorar até o fim, Longo? Esse vai ser o desafio de hoje. É manteiga derretida, gente. Para não borrar minha make aqui, gente. Fortes emoções. Bom, então, já que você está quase chorando, eu vou chamar uma atração artística agora aqui que vai levantar o astral aqui. Vai jogar lá no alto. Manda ver. que são as batalhas de rima. São a galera de rima, a galera do slam, a galera que está aí nos metrôs, nos trens, nas vielas, no semáforo, está em todo lugar. No centro cultural, no teatro. E hoje a gente vai receber, representando as rodas, os espaços de rima, a Batalha do Tanque de São Gonçalo com o MC Audaz. Manda o recado. MC Audaz é uma roda cultural e batalha de MCs pioneira do Estado do Rio de Janeiro, atuando há 10 anos na Praça do Ex-Combatente em São Gonçalo, considerada a maior evento de roda cultural do Estado do Rio de Janeiro. manda o recado, MC. Valeu, obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os constituintes das cadeiras aí. Eu vou pegar minha colinha aqui, se vocês me dão licença. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos aqui presentes pelas suas lutas, pelas suas guerras diárias e pela sua representatividade dentro da cultura brasileira e dentro da cultura carioca. Agradecer pelo espaço e pela oportunidade de estar mostrando aqui um pouco da nossa cultura. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês entenderem um pouco sobre o que nós somos e me apresentar um pouco também. Me chamo Pablo Ribeiro, vulgarmente conhecido como MC Aldaz. Eu sou poeta, mestre de cerimônia, repentista e tagarelo. Sou artista suburbano, morador da cidade de São Gonçalo, representante da roda cultural da Batalha do Tanque, um movimento cultural que acontece atualmente todas as quintas-feiras na Praça Ex-Combatente em São Gonçalo. Um movimento cultural que já está há dez anos na mesma praça, sobrevivendo à repressão policial, sobrevivendo à falta de estrutura, sobrevivendo a todas as adversidades possíveis e amando, além de tudo, a nossa cidade. Amando também toda a energia que é capaz de ser produzida pela cultura e pela periferia. Um movimento cultural que abrange todas as cores, escredos, crenças e opções sexuais. O objetivo principal do nosso movimento é promover a cultura de rua na cidade para todos os jovens suburbanos, marginalizados, que muitas das vezes estão expostos ao mundo do crime, ao mundo das drogas, sofrendo repressão policial, desemprego, falta de estrutura. E vem dentro das batalhas de rima uma nova oportunidade de falar sobre as suas mazelas sociais e sobre a sua perspectiva de vida. O tanque é um movimento cultural conhecido aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também Brasil afora, cativando, culturando o modelo de batalhas de rima em todo o país. Temos vários representantes, artistas nossos, como Orochi, Xamã, Asi, Kinushi, MZ, artistas que já passaram pela batalha do tanque e hoje estão ocupando espaços dentro da música, cinema, arte, dentro de várias plataformas digitais, como Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, artistas que já pisaram no palco do Rock in Rio e pisam no palco de todo o país. Para quem não conhece ainda a batalha de MCs, é um braço da cultura do hip hop que consiste basicamente em um duelo de rimas improvisadas entre dois ou mais MCs, onde o intuito, entre muitas aspas, é matar o adversário, que na nossa linguagem é derrotar o oponente, e como dizia a África Bambata, que é um representante da Zulu Nation, uma organização internacional sobre consciência negra e suburbana, diz que os jovens devem se degladear na dança, no grafite, nas letras de música e não mais se matar entre uns e os outros dentro da sua própria favela. Então, ganha quem cativar mais a plateia explorando o máximo de criatividade e levando dentro do beat instrumental, articulando rimas de uma forma de poesia utilizando o dialeto do jovem suburbano. Então, eu vou sair um pouquinho da teoria aqui e vou mostrar para vocês na prática, que é o que eu faço, sou melhor na prática. DJ, dá para soltar o beat aí? Tudo que eu fizer aqui agora é improviso, não tem nada decorado, não tem nada escrito. E o hip hop é um movimento que ele consiste em troca de energia, sempre, sempre troca de energia. Então, eu vou pedir para vocês fazer um pouquinho só de barulho, tá bom? e quando eu falar o grito de guerra, vocês só vão vir comigo falar hip hop. Tá ok? Tá todo mundo aí? Hip hop? Aí, se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita, hip, hip, se vocês amam essa cultura como odeia a ditadura, grita, hip, hip, aí, botando a galera para o alto, hip hop que eu faço, isso é cultura de asfalto, batalha do tanque, 10 anos na cidade, mudando todos os jovens e a realidade. Pouco importa se eles vêm com crítica, a gente vem para abraçar e mostrar outro papo de política. Leva a dar empírica por além do interlúdio, fazendo os menorzinhos da favela criar estúdio. Por isso que eu faço hip hop é uma conexão, cada abraço é um ponto de visão, por isso que eu mostro toda a minha eloquência, e quando eu rimar vocês vão ver a divergência. Batalha do tanque, essa é a alma do freestyle, forte abraço para o Daíra e para o meu Manu Gaspari, fazendo acontecer para toda jovem juventude, mostrando que a gente também tem atitude, e eu quero que se perca a repressão policial, que toda mãe não pise mais em um funeral, que nunca mais veja seu filho morto, e que por além disso não carregue um corpo. Aí, eu vejo toda essa conexão, e vejo que também tem uma força de atração, porque eu nem preciso me explicar, eu vejo várias pessoas do seu olhar, pois eu sei que Deus já estava tudo escrito, e aquele que gostou, por favor, que vem no grito. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos, pelas suas bancadas, muito obrigado a todos os aplausos. Aquele que gostou, que vem no grito, cadê o grito? Bonito de paz, Inicial Daz. Esse menino é audacioso mesmo, eu acho que na verdade um pouco da nossa cultura de rua tem que ser um pouco audacioso, para ocupar o espaço, para fazer as coisas. Eu lembro, há muitos anos atrás, na verdade, não tantos anos atrás, o pessoal, o pessoal das rodas de rima, entrando aqui, reclamando muito com o espaço legislativo, que o policial rasgava a legislação e o direito de ocupar das praças. Também lembro disso. E a galera, eu não falava assim, bonito, que nem esse menino falava, não, que nem o Aldaz falava, não, a galera ficava com raiva, porque é isso que a gente enfrenta em muitos territórios onde essa beleza, essa poesia traz aqui para a gente. E foram eles que fizeram esse processo acontecer, foram eles que tornaram como patrimônio as rodas de rima, foram eles que deram força as redes das rodas de rima, e então esse é só um grande exemplo do espaço legislativo como suporte para as construções de todas as manifestações artísticas. Sempre bom lembrar, eles e elas que fizeram tudo isso. Eles e elas, manos e as meninas. Tem muitas mulheres na Comissão de Cultura da LERJ e nesse espaço legislativo. Valeu, MC Aldaz, mandou o recado, estou animada, quero mais apresentação. É isso aí. E eu queria chamar, então, mais uma atração artística. Quem é? Quem é? Gosta de ninguém? Quem vai vir agora? Meninos do Batu, que é um projeto de cidadania cultural articulando música e ação social em Volta Redonda e outros municípios da região do Médio Paraíba. O pessoal de Volta Redonda está aí ou não está? Cadê o pessoal de Volta Redonda? Cadê o pessoal de Volta Redonda? Com vocês, meninos do Batuque. Dale, dale, coisa. Já estão aqui, já estão chegando. Microfone, apostos. Vocês querem ajuda aí? Precisa de dois palhaços para tocar alguma coisa? Não, não é? Só tocar o terror, não é? Está certo. A benção dos mais velhos. Licença a quem chegou antes. Meus respeitos aos mais novos. Salve nosso povo. representando aí, é um dos instrumentos que a gente usa. Gostaria de oferecer a você, agradecer muito pelo cuidado. A gente sempre começa por entender que a terra, a água, o ar e o fogo estão presentes nas nossas vidas. A gente joga para o universo. Faz com que ele trabalhe a nosso favor e a favor de todas as nossas crianças, pessoas idosas e todos os humanos. deixe que ele trabalhe para todos nós. Pegue aquilo que é tudo de mais maravilhoso que ele dá para nós e traga para você. É assim que a gente acredita que o mundo tem que ser. É um instrumento que a gente faz com cabo de vassoura e agora eu estou tendo a oportunidade que eu comprei uma canetinha, consegui comprar uma canetinha com o meu próprio dinheiro e a gente está escrevendo Meninos do Batuque e aí trouxe uma e eu acho que você é uma representante que pode levar isso. nós indígenas fazemos isso o desenho com uma faca então já me oferto de ir para seu local e ensinar para os meninos como a gente pode fazer isso através do fogo. Muito obrigada. Eu vou agradecer muito vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Obrigada mesmo. Meninos do Batuque tem um objetivo nosso trabalho começa dentro de uma sala de aula no CEP Tony Marx lá dentro as professoras observaram que as crianças não conseguiam ler nem escrever e tinha muita dificuldade fizeram um convite e me perguntaram o que tinha que fazer eu falei vamos pensar em algo fácil que esteja dentro do coração deles que esteja na cultura deles e eu pensei no Batuque em geral e falei que isso está ligado à parte psicomotora então o nosso foco maior não é ter músicos e sim trabalhar habilidade e competência para leitura escrita como o universo trabalha a nosso favor durante 17 anos a gente conseguiu criar várias bandas Folia de Reis Jongueiros tinha roqueiro tinha samba o que eu chamo de música ativa o que a música ativa me oferecia é o que acontecia nesse processo então na verdade a gente trocava experiências porque essa rapaziada está tudo dentro deles eu costumo dizer que eu acredito na rapaziada porque é a partir do que está no coração deles que eu inicio a minha caminhada pedagógica e eu acredito muito na oralidade e muito na memória que o outro traz dentro de si dentro do seu coração então eu chamo desde muito tempo de música ativa eu fico muito feliz de estar aqui hoje porque a minha música não era reconhecida aí em 2019 eu falei assim eu vou Rubem Alves aprender as bolinhas pretas para ver como é que eu faço e aí Rubem Alves me disse Clarete fique tranquila primeiro antes de ensinar as bolinhas pretas ensine o menino o que é a música ensine a história dela ensine os instrumentos ensine encante ele que ele vai te pedir para depois me ensine as bolinhas pretas e é isso que acontece a molecada hoje toca em um monte de lugar com a sua destreza e quem precisa da minha ajuda hoje para aprender agora eu sei porque eu estou esse ano formando licenciatura em música então eu consegui junto com eles porque também foi negado então nós estamos juntos tá legal rapaziada nunca é tarde Emicida disse o Emicida disse é para ontem desde que eu me entendo na educação eu disse gente não dá tempo não fica com muito tititi faz o menino tocar faz depois eles vão pedir vocês aí sim vocês entram com a técnica com a literatura entram com os estudiosos e aí manda ver mas vamos para a prática né tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E eu sempre prestei muita atenção nisso O quanto as pessoas às vezes querem pegar aquilo que você sabe E se apoderar disso Eu sofri muito isso durante esses 17 anos Mas esse ano eu consegui uma parceira que está me ajudando E exatamente, nós vamos levar com muito carinho Essa cartilha que nós estamos aprendendo juntos Então assim, os meninos juntos Fica muito lindo essa batida E a gente usa Eu também quis trazer exatamente Para provar Que o reciclado faz música Então ali a gente tem a câmara de ar de bicicleta A lata Ele vem chegando Para me tirar daqui eu já vou sair Então assim Gente, tem muita coisa para falar Porque os meninos são muito lindos Eu sei que tem muita gente para fazer muita coisa bonita aqui Muito obrigada a todos vocês Por essa apresentação Valeu mesmo Fique com Deus, tá? Adeus, camarada Adeus, que eu já vou embora Quem parte leva a saudade Quem fica a sua luz se chora Obrigada Maravilhosa Meninos do Batuque Dá-lhe volta redondo Uma salva de palmas, gente Bonito demais Tem que segurar um pouco a emoção aqui, né? Longo, você viu a tecnologia do Telabarte? Que maravilhoso Tem que segurar um pouco a emoção, né? Às vezes a gente esquece O que se trata a arte e cultura A arte e cultura se trata de sonhar E se manter vivo E é isso aí que o Batuque fez E parabéns Por me lembrar De sonhar E me manter vivo Obrigada Longo, esse negócio de técnica Eu sempre sou de... Tem dificuldade Desse ferro aí, não precisa agora não Vai segurar o microfone E falando em sonhar Esse é o momento mais importante agora Chegamos finalmente Adoro coisa de sonho Chegamos A entrega dos diplomas Ah, o momento mais esperado da noite Peraí que eu vou cantar uma musiquinha agora, não Não, não, não Vamos chamar logo O pessoal tá impaciente É que eu achei que agora que eu ia cantar Não é agora? Não, não, não Não vou cantar hoje Já entendi que não vou cantar hoje E olha, deixa eu explicar pra vocês Nós vamos chamar aqui vocês Em quatro blocos Quatro? Então se a gente não chamar você no primeiro bloco Calma Vai chegar a sua vez Segura a emoção, gente Todo mundo vai ser chamado E aí o pessoal Conforme foram sendo chamados Levanta e se posiciona aqui na frente Fica aqui do nosso lado Bonito Um deputado vai entregar esse diploma pra você E agora nessas primeiras levas Eu queria chamar o Valdeque Por favor Deputado Valdeque Carneiro Pra entregar os primeiros Primeiro bloco Ele vai entregar os primeiros certificados Porque vamos E aí agora é que nem bingo, gente É que nem bingo agora É que nem bingo, hein Atenção, atenção Você fala um, eu falo outro Você fala um, eu falo outro Queria chamar aqui Andréia Quintão Depois, Associação do Movimento de Compositores Da Baixada Fluminense Associação de Produtores do Teatro do Rio de Janeiro A PTR Vem pra cá Tá aqui na frente Tá aqui na frente Associação Musical Cultural A Médio Venâncio da Costa Cadê o MC Andaz Na Batalha do Tanque Dali, dali O Bloco Te Vejo por Dentro Sou da Radiologia Cadê, cadê Eu quero chamar o Bloco Te Vejo Não, isso é você Eu queria chamar o Capitu Olha Capitu Tá chegando aqui Vem, garoto Devagarinho Eu queria chamar a Companhia Dois Banquinhos É, 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 nós Nós também estamos sendo presenteados Queria chamar aqui Nossa companheira de circo A Cia Tiro Tiro, Tiro Rilo Tiro Lico Tiro Lico Tiro Lico Fala aí certo agora Agora também A Cine Gato Gato Negro Pub Queria chamar o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Paraty E por último desse bloco O Coreto Coletivo de Blocos Organizados do Rio de Janeiro Uma salva de palmas pra todos eles Então venham Se organiza aqui Vamos juntar aqui Vamos juntar todo mundo Juta todo mundo do latinho do outro Recebe seu prêmio ali, por favor Pega o prêmio e vem Pega o prêmio e vem Isso Valdeque fica no meio Deixa eu ajudar vocês aqui desse lado Calma, calma os fotógrafos, câmeras Vai ter o espaço de vocês Deixa eu te ajudar Deixa eu te organizar primeiro Fica tudo bonitinho aqui Quer uma ajuda? Isso Pessoal, todo mundo já recebeu seu prêmio Cine Gato Calma Cadê o Cine Gato? Cine Gato Pode ficar lá do lado do meu amigo Capitu Coreto Coletivo de Blocos Aqui Podem ir pro outro lado Viu, gente, pra tirar foto bonita Agacha aqui Quem puder agachar Tem mais algum? Tem que juntar mais Os fotógrafos estão pedindo pra juntar mais Junta Pra juntar mais Junta Gente, pode vir Vem pro outro lado Vem aqui, ó O pessoal que tá aqui do lado Vem aqui pra frente Senão não vai aparecer na foto Aqui pro outro lado, ó Aqui, ó Vem pra cá pro outro lado Aqui o pessoal que tá na pontinha Vem pra cá, ó O pessoal da ponta Isso Eu vou entrar também Porque eu tô sendo menageada Um pouquinho mais devagar Sorriso Sorriso Foi, mais uma salvação Salva de palmas Para esse primeiro bloco Muita gente talentosa Parabéns Coisa maravilhosa Usem com juízo, hein Esses prêmios Parabéns Gente, enquanto o pessoal aí se ajuntam Eu vou deixar aí na... Valdek Fica aqui, Valdek Enquanto vocês vão voltando por lugar Eu queria dizer pro pessoal Pra gente deixar pra tirar foto no final Que eu sei que é uma emoção muito grande, né A gente quer tirar foto com a mamãe Com o papai Com o cachorro Com o papagaio Com o primo Eu mesmo trouxe uns 44 primos pra tirar foto Vamos deixar o pessoal que foi contemplado Voltar pros seus lugares Isso Pra gente poder receber a nossa segunda leva De contemplados Segundo bloco Que o nosso deputado Valdek Vai tá aqui com a gente ainda Primeiro contemplado do segundo bloco É a escola municipal De dança da Maré Cadê? Cadê a galera? Dança de Macaé Macaé, Gostininha Ih, Macaé, não é da Maré, não Macaé, Gostininha Gente, eu tô precisando de óculos Escola municipal de dança de Macaé Olha aí Cadê eles? Cadê o pessoal de dança de Macaé? Tá aqui, Gostininha Já chegou Ah, já chegou Pessoal tá rápido Isso Muito bem De Maré pra Macaé Tem uma distância, né Isso Enquanto o pessoal ela tá fotografando aqui Queria chamar Elayne Rosa Olha aí, Elayne Elayne tava aqui, gente Aqui, ó Elayne Vem pra cá, Elayne Comcriadora da Feira Crespa Pode Pode vir por aqui Nossa, é terceira Contemplada também Homenageada Calma, Gostininha Calma Tô calma Não tô nervosa Calma, deixa o pessoal bater foto Calma Ah, o pessoal quer foto Então vem cá Aqui Pronto Parabéns Tô ganhando abraço de Macaé Nesse momento Olha aí Obrigado Muito bem Maravilhosa Nossa terceira Homenageada Fica aqui, Elayne Fica aqui Vou ter foto com todo mundo Calma Não vai embora, não É ela Que a gente já até abraçou Hoje Vou abraçar de novo Fê Camargo Olha ela aí, meu amor Tá, tá, tá Já conheci a sua mãe Diva Menina Olha ela ali, ó Já conheci ela hoje Quando a gente conhece o ser humano E depois que a gente conhece as mães e os pais A gente fica A gente entende a maravilhosidade A gente entende, né Da onde vem as coisas Ih, gente Longo Vou até ver se eu não vou falar o nome errado agora Peraí Não, tá bom Próximo homenageado É o Festival do Camarão Da Ilha do Araújo Cadê, cadê Cadê essa coisa gostosa Você trouxe o camarão? Trouxe o camarão? O pessoal trouxe um camarão pra degustar? Não, né O pessoal falou que vai ter os comes e bebe depois Opa Liberado o Festival do Camarão Aí é bom demais Pessoal que ainda tá com fome aí, ó Guarda Olha ele aí Festival do Camarão da Ilha do Araújo Bom demais A cultura também é Tá escrito na cartilha aí, ó O pessoal da comissão fez um trabalho lindo Gastronomia Falando da nossa cultura de forma ampla Que a gente come, que a gente fecha, que a gente fala E aí, então, eu queria chamar Deixa eu chamar também, Gostinho Chama Eu queria chamar a Folia de Reis Jornada Estrela Maior Cadê eles? Cadê eles? Folia de Reis Cadê eles? Não vieram Cadê? Olha ali, chegar Vieram sim Venha, venha, venha Chegou, hein, mestre Conseguiu chegar, hein, mestre Olha Tava com você lá pedindo Uber Um agito Mas chegou Deu tudo certo O pessoal veio de longe pra ser homenageado, menina Tá pensado? Sabe aquela musiquinha? Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui E nessa linha de Folia de Reis, Longo, a gente tem mais uma Folia de Reis Homenageado Fiquei muito feliz Duas Folias Esse ano Folia de Reis Nova Estrela do Oriente Cadê a Folia de Reis? Cadê a Nova Estrela? Nova Estrela Nova Estrela Nova Estrela Não? Não Não, então guarda Então guarda a Folia de Reis Guarda que eles vão pegar depois Queria chamar aqui, então O grupo Faz-se Conta Faz-se Conta Olha o pessoal de Campos dos Goitacazes, menina Olha aí Vem vindo Ela tá chique, meu amor Olha ela E aí, tudo bem? Já falei tanto com você no WhatsApp Agora eu te conheci pessoalmente Olha que maravilha Parabéns Sorriso, foto Isso Próximo grupo homenageado é o grupo História de Papel Cadê? Cadê o pessoal da História de Papel? Venha, 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 venha Eles estão chegando Está chegando, está chegando aí História de Papel, parabéns Olha lá Queria chamar aqui toda a nossa ancestralidade Pro Instituto Afoxé, o Moifá, venha, venha Calve O pessoal veio de em peso, o pessoal vem em peso aqui Gosta sim, o pessoal trouxe todo mundo Ó, teve até um atabaque, garoto, tá pensando Aguardem, aguardem Maravilha Parabéns Nosso próximo homenageado é o Instituto Ensaio Aberto Cadê o pessoal do Ensaio Aberto? Tuca, Tuca chegou, olha aí Parabéns Já vai Tira foto aqui, calma É emoção, Longo, eu também fico emocionada, eu queria chamar todo mundo É emoção Queria então chamar o Instituto Océ Dudu Cadê o Instituto Océ Dudu? Venha, venha, venha Meu Deus Ela veio rainha, meu amor Venha, venha, venha Rainha, maravilha Realeza, hein, realeza Parabéns E o próximo e último homenageado desse bloco é o Instituto Territórios Diversos Cadê o Instituto Territórios Diversos? Cadê o Instituto Territórios Diversos? Olha eles aí Ó Dá-lhe, Elizabeth Manja Guerreira das lutas Vamos que vamos Parabéns, minha irmã Coisa linda Vamos juntar pra gente depois fazer uma foto junto Não vão embora Calma, tá? Que eu tô emocionada, eu saio chamando todo mundo Tá louca assim Tem que tirar uma foto junto, né? E pra ver se passa uma beleza dessa Sim, gente Menina E agora todo mundo junta aqui pra fazer a foto Pessoal, quem pode abaixar Fica aqui agachadinho pra caber, pra apertar Pra apertar Isso, aperta Mais pra trás, o pessoal da foto aqui tá pedindo pra pessoal Ficar um pouquinho mais apertadinho Vou entrar aqui também Mais um calor humano, né? Isso Levanta o diploma, o pessoal que tá com diploma escondido Isso Revela o diploma Foi? Podemos prosseguir? Então, podemos prosseguir Uma salva de palmas Pra esse bloco Queria agradecer aqui ao nosso Valdeque Obrigado, Valdeque Obrigado mesmo E chamar aqui o nosso deputado Eleomar Coelho Pra fazer a entrega dos diplomas dos próximos blocos Próximos dois blocos Enquanto Eleomar chega aqui Emocionante essa coisa de chamar a gente homenageada, né? Não é? Eu nunca tinha feito isso não É legal Nunca tinha feito isso Vou colocar no meu currículo Eu acho que eu vou começar a fazer isso mais em casa E agora a gente chama pra minha mãe É Que faz a comida todo dia gostosa É melhor do que mandar beijo assim na Xuxa Na Xuxa que você manda beijo pra um e pra outro É muito melhor isso aqui, deputado Dei mil vezes Claro, chamar homenageado, coisa boa Dei mil vezes Vem cá, Eleomar Vem cá Fica aqui Que a gente vai chamar agora Bem juntinho Os próximos contemplados O nosso primeiro contemplado desse bloco É o Jackson Lima Cadê o Jackson? Tá vindo aí? Tá chegando? Tá aqui Ó o Jackson Jackson Lima Já tá na mão Momento lindo, abraço Foto Muito bem Queria chamar o próximo contemplado José Sérgio Barros da Silva Venha pra cá Vem Cadê o José, gente? Vem a receber Olha o José vindo ali O José voltou, não é? Mas o que é que houve? Além do festival de camarão Tem também uma figura pública Ah, é por isso Olha só Aí sim Mais uma foto Esse espaço do diploma é muito legal Porque às vezes a gente não conhece Não sabe quem é Mas fica aquela curiosidade Pra saber quem é Então assim Fica a dica Que no portal da Alerte Tem um vídeo de todas as pessoas contempladas Falando sobre os seus trabalhos Se vocês criaram curiosidade Pra conhecer mais Assiste lá o vídeo E se relaciona Vamos criar essa rede aí Muito bem E o próximo homenageado Próximo é o Márcio Rufino Cadê o Márcio? Ele já tava até apostos ali, garoto Boa Queria chamar então aqui Ah, calma, calma A pessoa tá batendo foto Momento fotos Não, pessoal Olha esses sorrisos Sorrisos lindos, gente Coisa bonita Muito bem Queria chamar aqui os meninos do Batuque Pra voltar aqui os meninos do Batuque Venha, receba O próximo homenageado, meu irmão Luta com a gente aí no lado do Fórum dos Pontos de Cultura Mestre Paulão Kikongo Ele veio todo no Zé Pilintra hoje, meu amor Venha, mestre Pra receber esse prêmio Tá pensando? Olha aí O mestre Paulão é aquele mestre Que ele faz a capoeira E ainda assessora um monte de pontos de cultura Através da contabilidade Esse caboclo aqui é contador Contador e mestre de capoeira, gente Ajuda 500 mil pontos de cultura A fazer tudo o que precisa fazer Maravilha É isso que é o fazedor de cultura Você conhece algum que não é assim? Que não faz mil Pois é, pois é Eu não conheço nenhum, né, Fê? Eu conheço E a nossa próxima homenageada É a Mila Neves Cadê a Mila? Cadê a Mila? Vem a Mila 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 A Mila Dole uma, Mila Dole duas, Mila Acho que a Mila não tá aí, né? Então Então guarda Que depois ela vai pegar Vamos entrar Está entrando em contato Para enviar Queria então chamar aqui, ó João, é você mesmo que vai receber Pelo OBAC Ou vai ser outra pessoa? Temos uma pessoa Então queria chamar aqui O Observatório da Baixada Cultural O OBAC Venha Olha ele aí, rapaz Parabéns Já tá preparado, né? O próximo O próximo Homenageada Representando O Observatório Cultural Das Aldeias Oca Venha, guerreira Essa hora Tinha que ser Maracá, né? Tocando agora É bonito Como vocês sempre fazem É um espetáculo Eu sou fã Olha aqui, chegou Parabéns E o próximo Contemplado Paulo Roberto De Jesus Paulo Roberto Cadê ele? Vem, Paulo Voltou Mais conhecido Como Paulo Sorriso Eu vi Paulo Roberto Falei, quem é esse, gente? Quem é Paulo Roberto, né? Paulo Sorriso Nossa Eu venho receber o afeto Mais do que ninguém Hoje Queria que uma salva de palmas Para o afeto A gente ouve A gente ouve as nossas falas Como um desespero Como um socorro E eu queria muito afeto A Dailta do Ponto Cine Porque é isso Se a gente Espaço de resistência Na zona norte Zona oeste Dali Ponto Cine Meu irmão A Dailta Se a gente não tem afeto Nos nossos territórios A gente não tem nada Então Às vezes a gente ouve Nosso pedido de socorro Que está engasgado Com uma voz Eu tenho certeza Tem muitos outros pedidos De socorro por aqui É isso Então sejamos humanos Acima de tudo E façamos mais em rede Troquemos Construímos O que pode E o que dá Para construir Vamos tentar salvar o mundo Não Porque às vezes É complicado mesmo Vamos fazer o que dá O próximo projeto Não, acabou Esse é o próximo bloco Ah, é o próximo bloco Então junta aqui agora Junta aqui Juntamos Junta aqui Eu queria homenagear mais gente Vai ter foto aqui Juntinho, apertadinho Só que fica bem no fundinho Isso, levanta o diploma Levanta o diploma Assim com orgulho Isso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Vem cá Quem puder abaixar Dá uma abaixadinha Pronto, vem cá Olha aí Pronto Sorriso Foi? Maravilha Então salve para o nosso Terceiro bloco Salve a todos Contemplados Parabéns Mais uma vez Gratidão Eleomar, fica aqui Fica aqui Fica aqui Deputado, por favor Tem mais último bloco Último bloco Fica aqui O nosso último bloco Para começar Abrindo o último bloco O projeto cultural Site Empodera Samba Cadê o Empodera Samba? Cadê o Empodera Samba? Cadê? Adorei esse nome Ah, então vem pra cá Empodera Samba Projeto cultural E olha que ela já vem toda empoderada já Claro, meu amor Olha Você tá passando Cadê? Cadê ela? Tá chegando aqui Tá chegando Tá chegando O pessoal vem desfilando, né? Adoro Aqui Chegou Aqui, por favor Parabéns Uma foto O próximo contemplado Homenageado de hoje É a Rede Baixada Literária Vem, Baixada Fluminense Salve, Baixada Fluminense Que hoje temos muitos e muitas representantes aqui Enquanto já tá batendo foto aqui Queria chamar Ricardo Rodrigues Yeeey Mais homenageado dessa noite Dale, Ricardo Fica aqui, vem cá O Ricardo é do Curta Que a gente assistiu bem no início É isso aí Maravilha Do audiovisual O próximo homenageado Veja se eu vou falar corretamente o nome Juan Baruque Olha, tá aqui de frente já É Juan ou é Rohan? Juan Juan Falei certo Juan Baruque O pessoal tem um sorriso bonito Nossa Nossa mãe do céu Olha Olha lá Olha lá Juan Vem pra cá agora receber seu prêmio Rolê Carioca Rolê Carioca Dale, dale Próximo homenageado da noite Rolê Carioca Chegou o Rolê Chegou o Rolê Carioca O próximo homenageado é o Ronaldo Henrique Barbosa Júnior Vem, Ronaldo Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Aqui O Ronaldo chegou rápido, rapaz Receba Receba Parabéns Queria chamar aqui a Sugim Produções Artísticas LTDA Sugim 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 Enquanto rolam as fotos A próxima homenageada de hoje Só tem sobrenome chique, rapaz Se eu estiver falando errado Me corrija Tatiana Nahon Cadê a Tatiana? Minha Tatiana, tá aqui? Nahon? Nahon Nahon Nome bonito, gente Nomes artísticos do pessoal É o nome que medita Já faz Nahon Nahon Gostei, né? Meditativo esse nome Eu tô precisando de uma Gostini Nahon Vem pra cá receber seu prêmio também Boa O Terreiro de Crioula Cadê o Terreiro de Crioula? Eita, menina Parabéns, viu? Tatiana Terreiro de Crioulo Coisa boa Fala comigo A nossa próxima homenageada É a Turma em Cena Cadê a Turma em Cena? Turma em Cena Vem chegando Parabéns Representando a Turma em Cena Uou E pra encerrar esse bloco Queria chamar aqui o Valnei Célio Barreto da Rocha Vale, Valnei Vem chegando Eu também tenho rocha, hein, Valnei Também tenho Grande guerreiro Dá-lhe, dá-lhe O que é muito legal desse prêmio Valnei da Estúdio Que une gerações Sem dúvida Que faz do pessoal Que está começando recentemente Para o pessoal Que já está aí na luta Há muito tempo É isso A cultura Ela é muito maior Do que a gente Junta logo Quando a gente junta Todo mundo Fica impossível De caber numa foto É isso Mas a gente junta assim mesmo Isso Quem está atrás Levanta aí os certificados Foi Uma salva de palmas Para o nosso último bloco da noite Coisa linda Parabéns A todas Homenageadas Homenageados Grupos coletivos Artistas Fazedores de cultura É muita emoção Nessa noite E bom Calma aí Calma aí Eleomar Vem cá Eleomar Vem cá Eleomar Vem cá Vamos deixar esse pessoal Voltando pro lugar Passar os seus lugares Você sabe que Eu vivo dizendo por aí Eleomar Eu vivo dizendo por aí Que política se faz Com afeto Sabe Quem vê aqui Às vezes Você no palanque Reclamando Falando Lutando pelos nossos direitos Às vezes não vê como É um homem tão afetuoso Um homem tão carinhoso Essa menina aqui sabe Essa menina sabe aqui Como é carinhoso E eu sempre falo Com as novas lideranças políticas Com os mais velhos também Que estão aí trabalhando A política É um lugar de afeto É um lugar de construção É um lugar de ouvir É um lugar pra gente fazer E eu tenho certeza Que o Eleomar representa isso E aí Eu queria gente Antes do longo prosseguir Queria pedir pra gente Voltar os nossos assentos Sentar Porque eu sei que a gente Quer tirar foto com todo mundo Mas a gente ainda não acabou Temos mais um pouquinho Pra gente ouvir Celebrar juntos E mais coisas pra falar Aqui ainda pra vocês Então aguarda Só mais um pouquinho Pra gente tirar foto Se abraçar muito Pelos corredores da Lerge Encher esse lugar de alegria Diversidade, cores Não é? Mas agora eu queria pedir Pra gente voltar Os nossos lugares Tudo bem? Porque sabe o que A gente teve uma ideia? Lombo A gente teve uma ideia Que ninguém tá sabendo Que ninguém tá sabendo Ninguém Na verdade nós Companhia do Rebanquinho não Nós muitas mãos Claro Muita gente fez segredo O pessoal é bom De fazer segredo Aqui na Lerge Ele não tá sabendo De nada Do que vai acontecer Agora aqui Olha isso Mas sabe o que a gente pensou? Já que ele homenageia Tanta gente Ao longo de tantos anos De vida Por que não Homenagearmos ele? Que tem uma trajetória Política de muitos anos Não só dentro da Lerge Mas também fora dele O colega aqui Revelou Que já teve Outros encontros aí Fora da Lerge Então uma pessoa Que se dedicou A tantos anos Pra cultura Pros fazedores Tem que ter em casa também O seu próprio diploma Você não acha ou não Gente? Ah eu acho Então a gente fez um carinho Aqui De trazer Uma homenagem Pra poder O deputado estadual Eleomar Coelho Guardar na sua parede E eu queria parabenizar A toda a equipe Da comissão de cultura Da Lerge A Júlia Ao Flávio Aniceto A todas as mãos Que compõem Todo esse trabalho Incrível Fazer arte nesse país Trabalhar com cultura É muito amor Muita resistência Muita teimosia Vem todo mundo Pra tirar foto agora Junta todo mundo aqui Abaixa aí Vem Isso Aproveita Guaxinim Guaxinim Deixa eu ler aqui O que está escrito no diploma Que eu acho que ninguém Que tem muita gente Que não consegue ler Lê pra nós Os agentes e gestores culturais Grupos Coletivos Instituições contempladas No diploma Elonei da Estua De 2022 E a equipe de comissão De cultura da Lerge Agradecem E homenageiam O deputado estadual Eleomar Coelho Pelo reconhecimento Do trabalho por todos Os anos servidos Serviços prestados Na comissão Assim como Todo o setor cultural Ao longo de toda Sua vida pública Muito obrigado Parabéns, querido Gente, a emoção Está tanta hoje Que o pessoal Pediu o seguinte Vamos tirar foto depois Porque vai rolar Mais uma apresentação A emoção está assim Chama todo mundo Não, não chama Está assim, é normal Está a emoção isso tudo Então a gente volta Para o lugar Que vai ter uma brilhante Apresentação aqui Para a gente celebrar E a gente volta já Tá? Momento de emoção É assim mesmo Vem pra cá, vem pra cá Vai arrumando aí Os nossos irmãos Momento assim, isso Vocês querem uma ajuda aí, meninos? Está dominado Tá bom Mais uma salva de palmas Para toda a trajetória Do Helio Marco Ele, o nosso deputado Salve, salve E como disse a nossa guerreira Coisa linda Que está fechando um ciclo agora Que abram novos ciclos Novas construções Onde a cultura A educação A política Sejam sempre cheios de vida De amor De afeto E de muita construção Porque temos que construir muito ainda Enquanto nossas irmãs E nossas irmãs Se organizam aqui Eu vou agora me despedir de vocês E deixar com vocês O Afoxé Omo Iva Venham pro meio Venham chegando Isso Boa noite a todos Nós somos o Afoxé Omoifá Estamos aqui felizes Por estar nessa casa Por receber esse prêmio Tão belo Compartilhado com pessoas Que fazem a cultura O Afoxé O Afoxé Omoifá Teve um membro seu Que faleceu Por uma questão De racismo religioso Cujo A sua E a Lourixá E a Paula de Odé Perdeu seu filho espiritual Eu gostaria então De dedicar A música de hoje A essa pessoa Que foi o Jeromín Um membro Um membro da nossa charanga Nós não podemos deixar Que a nossa religião Seja vilipendiada Pelo poder público O que aconteceu É a presidente É a presidente do Rio de Janeiro E nós estamos em três estados E pretendemos estar em todos eles Da Confederação Brasileira Eu gostaria O apoio de vocês Para esse momento Solidariedade Onde nós vamos pedir Um minuto de silêncio Em relação Então ao Jeromín Onde está o Jeromín Onde está o Jeromín Vamos celebrar da nossa forma. E Jerominho, presente. Presente, presente, presente. No rufar do tambor Sob o toque do amor No rufar do tambor Sob o toque do amor Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e o pá Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e pá Visto branco da paz Cantando a alegria dos nossos ancestrais Trago a mensagem de Oxalá De ouro do ar e ouro milagre No rufar do tambor Sob o toque do amor No rufar do tambor Sob o toque do amor Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e pá Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e pá Visto branco da paz Cantando a alegria dos nossos ancestrais Trago a mensagem de Oxalá De ouro do ar e ouro milagre No rufar do tambor No rufar do tambor Sob o toque do agogô No rufar do tambor Sob o toque do agogô Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e pá Peço licença pra chegar Soa, focha, é o moe e pá O moe e pá Irei O moe e pá Irei O moe e pá Irei A focha é Ileoluo 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 A focha é Ileoluo A focha é Ileoluo A focha é Ileoluo 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 E vem no toque do xexá Com ele não há quem possa A focha é o moe e pá Vem que agora a festa é nossa A focha é Ileoluo E vem no toque de chechar Com ele não há quem possa A foche é o moifa Vem que agora a festa é nossa A foche é o lulô A foche é o lulô A foche é o lulô A moifa Trago sangue em minhas veias Entre raças quero laço estreita O moifa Trago sangue em minhas veias Entre raças quero laço estreita E fa o abe, 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 e Compartilhando o amor entre as nações Um povo unido é um povo de fé Ipauabê, Ipauabê Borumilare, Ipauabê, Ipauabê Borumilababá Ipauabê, Ipauabê Ipauabê, Ipauabê Borumilababá Trago sangue em minhas veias Entre raças quero laço estreitar Ipauabê, Ipauabê Borumilababá Ipauabê, Ipauabê Borumilare, Ipauabê Borumilababá Ipauabê, Ipauabê Ipauabê, Ipauabê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto